Você fez todas essas maluquices por causa dele, filha. Sim, porque essa briga com seu pai começou por causa dele. Porque desde aquele mal fadado baile, você se achava perdidamente apaixonada por ele. É, mamãe, eu não tenho como negar. Eu realmente pensei que estivesse apaixonada por ele. Não só pensou que estivesse apaixonada por ele, como pensou que odiava o doutor Rodolfo. É, é, mamãe, foi exatamente isso que aconteceu. E agora, de repente, sem mais aquela, você descobre que estava enganada. E que não ama o Rafael, que ama o doutor Rodolfo. Que o seu pai não pode ver pela frente. Ô, mamãe, onde é que a senhora quer chegar com essa conversa? Eu tenho medo, filha. Eu tenho medo que a gente comece uma outra briga com seu pai. E de repente você descubra que estava enganada. Que o seu amor pelo doutor Rodolfo não é lá tão grande quanto você imaginava. E pior, que você volte a achar que ama esse infeliz do Rafael. Isso não vai acontecer, mamãe. Eu lhe asseguro. Não vai acontecer porque ele foi embora, filha. Mas e se ele voltar? Mamãe, o amor que eu sinto pelo Rafael é um amor de irmão. De irmão. Como um amor de irmão? Como a senhora mesmo disse, eu e o Rafael fomos criados dentro dessa casa como irmãos. É natural que eu sinta esse tipo de amor por ele, não é? É, de uma certa forma, é claro. O amor que a senhora e o papai sentem um pelo outro é o mesmo que eu sinto pelo Rodolfo. E ele vai ter que entender isso, mamãe. Está bem, filha. Vamos esperar um bom momento para falar com seu pai. E rezar para que ele entenda essa sua maluquice. Não é maluquice, mamãe. É amor. Está bem. É amor. Filha. Desde quando você percebeu que esse seu amor pelo Rafael é um amor de irmão? Que diferença isso faz? Ele não comentou nada com você quando você ficou vivendo lá com ele e a família do senhor Augusto? Não, mamãe. Ele não me contou nada. Por acaso, havia alguma coisa que ele devia ter me contado? Alguma coisa sobre o passado dele? Não, mamãe. Não, ele não me contou nada. Aliás, eu nem sei do que a senhora está falando. Deixa para lá. Deve ser bobagem minha. O que é, mamãe? O que é bobagem? É uma desconfiança à toa, filha. Eu vou lá ver se o seu pai e o senhor Coutinho terminaram a conversa deles. Ela não pode saber. Ela não pode saber ou vai morrer de desgosto.